Gente, o cão farejador da polícia militar K9, Ed, do esquadrão de buscas com cães, localizou um mocó com mais de 40 quilos de drogas, meu povo, entre cocaína e crack. A droga estava aliada em mais de 800 milhões de reais. Isso tudo foi apreendido, além de dois homens presos. Vamos ver. O esquadrão de operações com cães da polícia militar aqui de Três Lagoas realizou uma apreensão milionária no início da madrugada desta sexta-feira, na BR-158, próximo ao quilômetro 350, entre Três Lagoas e Brasilândia. Por volta da 1h20min, os policiais faziam uma abordagem a veículos que passavam pela rodovia por meio da Operação Óreos, quando resolveram abordar um veículo Honda Civic que passava pelo local. Dentro do carro havia dois motoristas, duas pessoas, um motorista e mais um homem. Os dois foram aconselhados que descessem do veículo. O cão policial Ed, o K9 Ed, fez uma busca no carro e demonstrou alteração comportamental próximo à porta do passageiro e também do motorista, indicando que havia algo de errado. Ao ser questionado, o motorista do carro disse que o forro da porta do carro estava rechado de drogas e que esse entorpecente seria levado para o Rio Grande do Sul. Assim que aberto o forro da porta e também dos bancos, foram encontrados 21 quilos de cocaína e 22 quilos de crack. A droga, avaliada em 840 mil reais, foi apreendida pela Polícia Militar e entregue na Polícia Civil aqui de Três Lagoas. A dupla foi levada também para a DEPAC, autuada em flagrante pelo tráfico de drogas e agora o inquérito policial da primeira DP irá investigar para onde essa droga iria, quem seria o receptador e também quem seria o fornecedor desse entorpecente. A droga tem um valor estimado em 840 mil reais na venda. No ponto de destino, a droga valeria aproximadamente 6 milhões após ela ser batizada com outros produtos químicos e ser fracionada ainda mais nas bocas de fumo.